Abertura 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 Olha aí Aqui Abertura Aqui Abertura Abertura E aí Olá meus amigos, aqui ligados na gente em todo o Brasil Dá todo mundo de olho nesta partida, que é o grande destaque da rodada E a gente sabe que não é à toa, né? O time só precisa de um empate para garantir a festa da torcida O que seria um resultado absolutamente justo para a equipe que mostrou o melhor futebol E foi mais regular ao longo de todo o campeonato Pelo clima no estádio e por tudo que a gente viu até agora Parece muito difícil que eles deixem o título escapar A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira O alçapão da vila mais uma vez lotado para receber o Santos Hoje é dia de jogo desse... Chegou firme e acabou cometendo a falta Lá vem cartão, amarelo ou vermelho? É vermelho, está expulso O Santos acabou ficando com 10 e ainda tem muito jogo pela frente A metida de bola para frente Bruno Fernandes Recebeu a bola sem marcação Cruzou, bola na área Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Ronaldo Bola para ele na lateral Olha o chute Chuta para o gol, mas não teve sorte nessa Baita finalização Se acertar mais a força do jeito vai ser difícil para defender Quem é acionado é Haaland Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Mandou uma bola enfiada É a chance do contra-ataque Imagina só se ele fura essa bola O jogo é parado pelo bandeira Tem impedimento ali Bruno Fernandes Bruno Fernandes Quem é acionado é Haaland Boa bola, pode dar certo Partiram da defesa para o ataque Ronaldo Grande defesa do goleiro Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Pode sair o contra-ataque Geralmente é isso que acontece Recebe som E está armado o contra-ataque O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes Parece eu jogando Pensou uma coisa, mas saiu outra completamente diferente Trabalhou bem a posse de bola Chegou bem, recuperou a bola Abriu o jogo pela esquerda Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol Recebe Ronaldo Meteu ali por entre os adversários Eles tem que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Tomou e saiu na boa Mandou a bola ali pela esquerda Recebeu em boa posição na lateral Henderson Olha Chegou de cabeça Salah Foi pego ali em impedimento Opa Que beleza Eu tenho uma ligeira impressão Que a torcida está bem brava com tanto erro de passo Ele mandou a bola para frente Robertson Odega Bruno Fernandes Chegou junto Desarmou o adversário Olha, Milton Esse é um ótimo exemplo do que não fazer Quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não João Cancelo Metida de bola ali para o companheiro Haaland Essa aí foi falta Henderson Bruno Fernandes Recebe Ronaldo Olha que cruzamento caprichado E ele consegue afastar a pressão Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Foi falta E o juiz está confirmando E vai receber o cartão amarelo Será que ele não percebeu que não adianta reclamar? Por muito pouco Robertson Van Dyck O Gabriel Magalhães Fez o passe Mandou a bola direto para o ataque Opa! Que beleza O Odegaard Haaland Fim do primeiro tempo 0 a 0 Até agora Empate E quem vai vencer no segundo tempo? Nosso time, é claro なんです Mandou a bola 되� A bola infeliz É claro E aí Vai começar outra vez Eles dominaram todo o primeiro tempo Mas o placar não refletiu isso Pra eles a boa notícia é que tem toda a segunda etapa pela frente Mas precisam fazer diferente do que fizeram até agora Odegaard Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Som Este é Guiê Tentou o passe Ronaldo Cruza Substituição no time do Santos É o segundo escanteio do jogo Nenhum escanteio pro outro time ainda E ele chegou pra isolar E eles tentam sair com a bola Agora a maré virou Que beleza hein Pra quem será que era o passe? Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol Opa Pra mim a falta foi bem clara Será que ele vai levar cartão? Não, não O juiz prefere não mostrar o amarelo O Santos O Santos está mandando seus jogadores não voltarem Será que vão pro contra-ataque? Olha Milton Deve ser isso né Porque eles não podem abdicar do contra-golpe Senão não vai dar certo Som Bruno Fernandes Abriu pela esquerda A metida de bola Essa criação de espaço De atacar a brecha em campo É fundamental Bateu Lá vem eles de novo Recuou a bola Público presente na partida de hoje 8.855 espectadores Fez o lançamento pra frente Olha só que grande arrancada Correu bem Se ele tivesse chegado no gol Seria um golaço Foi uma linda jogada Deixar o cara isolado na frente Facilita tudo pra defesa adversária Boa bola Teve aí um probleminha de comunicação A jogada foi toda descoordenada E eles ligaram o contra-ataque Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Odegaard Já foram em cima de novo Quem é acionado é a batida Perdeu Se ele tivesse dominado melhor a bola Teria feito o gol Teremos uma substituição Teremos uma substituição Substituição Vai ter sangue novo em campo O trabalho dele vai ser trazer mais qualidade e criatividade pro meio de campo Dá varies do que o gol growl Não evite O Amigo Cuidado O Al Ed Amém. 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 Substituição no time do Santos. Amém. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Vai ser substituído pelo jogador. Camisa 9. Van Dyck. Substituição em andamento. Meteu a bola para frente. Grealish. Bruno Fernandes. Entraram com tudo no rapaz, hein? É falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Outra boa chance de bola parada. Bruno Fernandes. Bola enfiada entre a... Vem a batida! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Grealish. Ele viu uma boa opção na frente. Kane! Kane! Que golaço! Olha aí quem marcou, hein? Só podia ser ele! Quando tem os caras que se escondem em campo, vão lá para a arquibancada, ficam no vestiário, a hora tá difícil, parece que o cara tá jogando sozinho e ele tá. Se bobearem, ele vai lá e faz. O Barcelona fez um contra-ataque de Almanac, de tutorial. Roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Acabou de entrar em campo e já marcou um gol. Isso é que é ser decisivo. Mandou dali mesmo! Certamente vai ser criticado por isso, hein? Que beleza! Perdeu a chance do empate. O gol sofrido acordou a equipe. Precisa continuar criando chance. E lá vem eles para bater outro escanteio. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Milan! Que beleza! Que chance ele perdeu para empatar. É, esse lance vai fazer muita falta no final. Não dá para perder um gol desse. O Barcelona está quase sacramentando a vitória. Não falta muito agora. A comemoração está chegando. E o juiz marca falta! Mais uma bola parada que pode resolver. Passe para Bruno Fernandes. Olha o cruzamento! A batida não foi das melhores, mas o pessoal bateu palma mesmo assim. Essa levou perigo! Varane. Passe para frente. Tentou o passe. Ih, rapaz! Que beleza! Lá vem bola na área de novo. Salah bateu muito curto no escanteio. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola é o que aconteceu. Nada. Só falta o apito final. O árbitro para o jogo. Essa entrada foi no mínimo temerária. Casemiro. Recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Ele já está indo para o vestiário. Bem que o árbitro havia dito que era a última vez. E mereceu o cartão. O cara parece que não acreditava. Vem o passe. Jogou para a área. Bela roubada. Deixou o marcador da saudade. Tentou um companheiro mais adiantado. E o time parte em contra-ataque. Salah. Foden. E ele tenta afastar o perigo. A metida de bola. Chutou. Gol! Tudo igual no placar. Quem desliga, hein? Linda troca de passes. Triangulação perfeita. A defesa ficou perdidinha. Que sequência, hein? Que troca de passes. O adversário só não bateu palma porque ficava feio. Mas a torcida aplaudiu e com razão. Que golaço. Estamos... Está encerrada a partida. Termina o jogo. Tudo igual, mas o time conquista o título de campeão. Agora chegaram os donos da festa. Olha eles aí no meio do palco. Jogadores, comissão técnica. Todo mundo que lutou por esse título agora está ali. Eles merecem. A festa hoje é dos campeões. Senhoras e senhores, a partida de hoje foi equilibrada e terminou empatada. Tchau, tchau.